Boone Wailer, também conhecido como Boone Livingston, foi um integrante da formação original do grupo de reggae de Wailers, juntamente com Bob Marley e Peter Tosche. Cantor, compositor e percursionista, foi batizado de Neville O'Reilly Livingston em 10 de abril de 11, 1947, na Jamaica. Boone viajou em turnê com os Wailers pela Inglaterra e Estados Unidos, mas logo tornou-se relutante em deixar novamente a Jamaica. Ele e Tosche foram marginalizados no grupo quando os Wailers começaram a fazer sucesso internacional, com todas as atenções focadas em Marley. Wailer e Tosche subsequentemente deixaram a banda para seguirem carreira solo. Eles foram substituídos pelas I3, uma estratégia com vistas a ampliar o sucesso dos Wailers no mercado não-jamaicano. Depois de deixar o grupo, Boone fixou-se mais em seus princípios espirituais. Assim como os outros Wailers, ele era um rasta declarado. Ele produziu alguns de seus álbuns, além de compor e regravar a maioria do material do catálogo dos Wailers. Ele obteve sucesso gravando músicas apolíticas, mais pop e dançantes. Boone sobreviveu a seus contemporâneos quando a morte violenta era um lugar comum. Wailer ganhou três grêmios de melhor álbum de reggae em 1990, 1994 e 1996. Música 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 Música